E foi divulgada hoje pelo IBGE a taxa de desocupação do mês de julho no país, que ficou em 7,5%, com uma população desocupada de 1 milhão e 800 mil pessoas. O rendimento médio desses trabalhadores no mês foi de 2.170 reais e 70 centavos e ficou estável em relação ao mês anterior.